Ela é atriz e cantora até de uma forma, até por hereditariedade. Eu vou conversar com Ana Byrdes. Como é que vai seu... Alô, alô! Como é que vai seu pai, como é que vai sua mãe? Estão ótimos, graças a Deus. Todo mundo bem, feliz, fazendo teatro. Eu não vou dizer o nome deles, só de raiva. Você fala. Antônio Pedro e Margot Berdi. Muito bem. Aliás, você é muito parecida com o Antônio Pedro, né? Mais do que com a Margot, não é? Olha, quem me encontra e conhece o meu pai, me acha a cara dele. Quem me encontra e conhece a minha mãe, me acha a cara dela. Eu me transformo do lado de cada um. De um lado pro outro lado. Não sei explicar exatamente. E essa chavezinha pendurada, você fotografou nua pra penthouse? A penthouse dá uma chavezinha. Não, eu tenho mania de chave, eu adoro chave. Não é à toa que chama chave de cadeia. Eu tenho uma chave tatuada aqui também. Que loucura. Só aí? Só. Só. E um gato. Uma gata. Mas chave só tem aquela? Chave por enquanto essa. A ideia é uma mandala. Seriam oito, mas acho que vai ocupar minhas costas inteiras. Não vai ser muito bom, né? Tem que ser oito? É. Oito é um bom número. Eu tenho aqui duas borboletas, mas parou nelas. Não voaram nada. Chega. Dizem que tem que ser ímpar, né? Então tem que ter duas, tem que fazer mais uma e com oito. Enfim. Paciência. Mas essa chave é bem bonita. Eu sempre gostei muito de chave. Eu já tive um chaveiro que era uma chave. Eu tenho um chaveiro que é uma chave. Tá vendo? Consigo falar uma coisa original aqui. Como é que surgiu o seu nome? Bird? É uma homenagem ao Charlie Parker? Não. Não. É Bird mesmo. Ah, é Bird? É a da minha mãe e veio da Escócia. Era MacBird. Era chique. Tem até cores e escudos e não sei o que. A família é toda cheia de coisas. Toda cheia de escudos. É. Não era MacBet, né? Era MacBird. MacBird. Tem um livro. Eu ia trazer o livro e não trouxe. Mas era que tem as cores da família. Tem um aqui. O brazão. O brazão também. Mas a minha mãe, na última vez que ela veio na minha casa, ela levou embora, que era da minha avó. Ficou com ela. Levou. Simplesmente. É, ela faz essas coisas. E o espetáculo? Chave de cadeia. Chave de cadeia. Então, eu adoro. Eu tenho essa mania de chave. Na minha casa aparecem chaves. Eu gosto de chaves. Acho um objeto bonito, assim. É plástico, né? Bonito. Eu acho. Acho muito bonito. Simbologia. Esse tipo de chave, até mais do que da chave moderna. Eu também. Eu acho essas muito mais bonitas. E eu tinha essa ideia, assim. Eu sempre gostei de cantar. Canto desde criança. Sempre fiz musical, desde pequenininha e tal. E nunca consegui fazer uma carreira de cantor, assim. Acho lindo. Tenho várias amigas que são cantoras. E elas falam. Não, estou procurando timbres. Estou pensando em sonoridades. Eu olhava e achava aquele esquisito. Falei. Como assim? Pesquisando timbres? Como é que funciona isso? Eu gosto de teatro. Aí, eu pensei. Vou fazer um show. Vou fazer um show cantando o quê? Eu gosto de música de fossa. Vai ficar chato. Vai ficar todo mundo... Vai dormir com as músicas que eu gosto de cantar. Aí, pesquisando e anos ouvindo música e gostando muito. Meu pai adora. Minha mãe adora. Minha mãe cantou. Seu pai também tocava trompetes. Tocava. Não sei se você toca ainda. Pai, você ainda toca trompetes? Não, porque você deixa de tocar um pouquinho e já não toca mais. Mas ele, quando estava em Paris, tocava. Depois, em São Paulo, várias vezes, lá em casa, ele chegou a tocar. Ele canta muito bem também. Tem uma voz linda. Canta bem também. Canta super bem. E aí, eu fiquei pensando que, inicialmente, seria uma peça de teatro com algumas músicas. Isso já tem muito tempo. E aí, eu fui juntando, fui juntando, tentei escrever. Aí, eu não sei escrever. Falei, eu não vou escrever. Aí, mandei para amigos que escrevem e nunca deu liga. E aí, um belo dia, eu estava, teve uma sobra de pauta no Galeria Café, que é uma boate lá no Rio, que a gente faz teatro lá às quartas-feiras e tem esse horário. E aí, sobrou uma... Falei, Ana, a gente tem um mês. Quer fazer alguma coisa? Eu falei, tá, vou fazer. Aí, pensei, o que eu vou fazer? Falei, vou fazer o chave de cadeia, que já está pronto, né? Já dá ideia. E aí, montei uma coisa pequenininha e liguei para o Renê Rossano, que a gente já estava em contato. Olha aí. Somou-se a... A gente pensou em juntar e fazer. E aí, começou pequenininho, com meia hora, e eu vi que aquilo não precisava de texto, que tinha uma história que era contada só com aquelas músicas. E isso foi aumentando. Isso já tem três anos e agora, finalmente, eu consegui fazer do jeito que eu queria, em teatro, porque eu fiz em boate, eu fiz em vários espaços alternativos. E aí, trabalhando com a Luiz Cardoso, eu estou fazendo Velha e a Mãe com ela. O texto foi por chá, direção de João Fonseca. Mando um beijão para ela. A Luiz é maravilhosa. E ela assistiu um DVD de uma das apresentações e falou, ah, Ana, quero produzir. Falei, oba, que bom. Então, vamos lá. Aí, conseguimos o teatro, aí eu botei um cenário mais rebuscadinho, mudei o figurino, fiz um vestidão vermelho. E aí, ficou lindo, com luz, finalmente, uma luz decente e linda, do Paulo César Medeiros. E eu adoro fazer. E tem uma história, tem começo, meio e fim, tem uma personagem que é bem louca, chave de cadeia, não é à toa. Que tem esse nome. Que canta aquelas músicas e conta a história dela. Ela é apaixonada pelo cara, o cara abandona ela, ela é chave de cadeia, ela dá escândalo. E aí, o cara volta, porque ele sempre volta. Mas o cara, então, o cara tem razão de abandoná-la? Olha, ele até tem. Se ela é chave... Ela é chave de cadeia. Chavona. Sabe? É. Como é que é a mulher que tá? A mulher que chega no meio da noite, o cara tá jantando com a outra, ela chega e toma satisfação. Entendeu? Aí não deixa de ter um certo motivo. Aos berros e bêbada, enfim. É, assim, delicada, assim. E o outro tá jantando com a outra aonde? Tá jantando com a outra, em qualquer lugar. Uma das músicas é essa situação. Qual é? Qual é? Qual é? Essa é da... E o Oranol, da Alanis Morissetti. Ah, então o repertório tem em inglês? Tem de tudo. Tem de... Tem co-porter e só pra contrariar. Tem... Mas tem umas... Aqui tem umas palhinhas. Tipo, Every Time We Say Goodbye e Sophisticated Lady. Essas não tão no show. E Choro Bandido. Essas tão na minha vida. Tão na sua vida. Agora, o que que é a chamada música de fóssil? Repertório da Dolores Duran, por exemplo? Também, também. Já teve, assim. Como eu tô há três anos fazendo, chega uma hora que eu falo, ah, não quero mais cantar essa música, enjoei. Vou botar outra. Aí eu boto outra. E tem, dá pra fazer dez chaves de cadeia com a quantidade de música que tem falando sobre amor, sobre abandono, sobre fossa, sobre desespero e vingança. O que que tem hoje, o que que tem? O que que você separou de palhinha, além das em inglês, né, do Every Time e do Sophisticated Lady, em português, de fossa. O que que você pode dar uma amostra aqui? O que? É, de fossa que a gente ensaiou umas outras coisas, mas a gente pode tentar fazer... É, não, relax, sem problema. Eu vou saber do nosso... Mulambo. 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 Podemos fazer mulambo. Adoro essa palavra. Mulambo. Mulambo. Essa tá bem. Esse é o momento da volta, né? Esse é o momento. Eu sei que vocês vão dizer que é tudo mentira, que não pode ser. Porque depois de tudo que ele me fez, eu jamais deveria aceitá-lo outra vez. Pensei que assim procedendo, me exponho o desprezo de todos vocês. Lamento, mas fiquei sabendo que ele voltou e comigo ficou. Ficou, ficou pra matar a saudade, a tremenda saudade que não me deixou. Que não me deu sossego um momento sequer, desde o dia em que ele me abandonou. Ficou pra impedir que a loucura fizesse de mim um mulambo qualquer. Ficou dessa vez para sempre, se Deus quiser. Ficou dessa vez para sempre, que não me deixou. De quem é? Mulambo. Mulambo. É Dolores? Não. Mulambo, Elisette, gravou. Quem é? Mulambo. Jair? Jair. De quem é? Bulambo, você sabe? Quem gravou foi o Claudio. Claudio. Isso. E gravou também, quem gravou foi o Claudio, que você vai ter a 왜? Gravou também, foi. Elisete gravou. Elisete. Dolores Duran não gravou isso? Não. Calbi gravou. Isso parece um papo de botiquim, né? Não. Vamos pular, vamos para ouvir o Every Time We Say Goodbye. Pode ser? Pode ser. Every time we say goodbye, I die a little. Every time we say goodbye, I wonder why a little. Who are the gods above me, who must be in the know? Things so little of me, they allowed you to go. When you're near, there's such a pair. Of spring about it, I can hear a lark somewhere, begin to sing about it. There's no lonesome finder, but how strange the change. From major to minor, every time we say goodbye. When you're near, I can hear a lark somewhere, I can hear a lark somewhere, begin to sing about it. O que aconteceu, em que ano é que você prestaria vestibular? E pra quê? Então, foi em 87, terminando o colégio, eu estava trabalhando loucamente, estava fazendo pluft, meu pai dirigiu, eu era estandinho da Lucélia Santos, e aí ela viajava, ela viaja muito, eu entrava no lugar dela. Ela estava trabalhando, 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 chegou no final do ano, eu perdi todas as inscrições para vestibular. E eu já estava no momento que eu já dormia nas aulas, tipo, direto. Eu chegava no colégio, apagava, ensaiava de noite, chegava lá direto. Era vestibular pra quê? Eu ia fazer história, ou psicologia, enfim. Ou matemática, quer dizer, eu estava... Não, matemática jamais, eu era péssima. Eu colado em matemática desde o primeiro ano, eu não ia conseguir de jeito nenhum. Eu só conseguia, assim, história sempre foi uma coisa que eu gostei muito. Aí liguei pra minha avó, perdi tudo, falei, vovó, preciso de dinheiro pra fazer inscrição do vestibular. Aí ela falou, não vou dar. Eu falei, como assim, vovó? Ana Madalena, se você passar nesse vestibular, que eu já acho muito difícil, quem vai pagar a sua faculdade sou eu. E você não vai se formar. Então eu já vou economizar meu dinheiro de agora. Tá bom. Então tá bom. Não fiz vestibular. Nunca. Agora, eu não entendi o seguinte... Se eu for presa, acabou. E ela falou, ô, Madalena... Ana Madalena. Ana Madalena. Ana Madalena. Que é o seu nome todo, Ana Madalena. Ana Madalena. Aí você diz, não, já que eu não tenho, não vou fazer mesmo. Não vou fazer, não, acabou, pra quê? Eu tô trabalhando, né? Agora, eu queria, pra terminar o nosso papo, queria assistir com você aqui, uma música que você gravou pra gente. Só que não é... é tido como uma música de fossa, mas eu acho que não é. Eu acho que é uma música de vingança. É, de vingança. Não é que é o Crime in a River. Eu chorei um rio, agora você vai ter que chorar. Eu chorei pra mim. É, aquele momento, esse, na peça, é o momento que ela já tá, assim, eu começo me apresentando, aí ele aparece, aí volta, aí ele vai embora de novo, aí ela sofre, 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 aí se joga, aí se acaba, aí meu mundo caiu, e aí fica péssima. Desespero. E aí uma hora ela dá a volta por cima, tem uma hora que a gente cansa de sofrer, né? E aí volta, e aí toda vez que a gente tá saindo do buraco, o cara aparece e fala aí, tudo bem, gato? É. Vamos lá de novo? E ela já vai falar agora, meu filho. Agora já era. Agora já era, ela fala? Agora perdeu. Você acha que facilita, em inglês, a letra das músicas, Cry Me a River? Cry Me a River. Aliás, eu me lembrei de uma história do Tuboni, que dizia assim, não, mas as pessoas ficam falando a letra em inglês e tal, mas esquece que é tudo uma questão da tradução. Por exemplo, Long River, fica bonito, Long River, mas em português é Rio Comprido mesmo, não tem outra tradução. Você acha que o inglês facilita pra certos temas de música? Pra algumas coisas, sim, tem essa musicalidade que é bonita, assim, mas eu gosto muito, eu sou muito fã de música brasileira, eu adoro, assim, no show tem várias coisas, tem Chico Buarque, tem Jorge Aragão, tem umas coisas que tem uma, eu acho que o português tem um humor que a gente consegue fazer melhor. O inglês tem essa musicalidade, tem, e esses autores eu adoro, assim, fazem realmente parte da minha vida. Vamos ver juntos aqui, vamos ver o Cry Me a River, por favor. Now, you say you're lonely, you've cried a long night through, well you can cry me a river, Cry me a river, cry me a river, I've cried a river over you. Now, you say you're lonely, you've cried a long night through, now you say you're sorry for being so untrue. Well you can cry me a river, well you can cry me a river, cry me a river, cry me a river, I've cried a river over you. Well you drew me a river, car me a river, you drove me a river, oh you never shed a tear. Remember, I remember all that you said Told me love was to play being Told me you were through with me And now, you say you love me Well, just to prove that you do Why don't you cry me a river Cry me a river I've cried a river Over you And now, you say you love me a river No Antonio Pedro, parabéns, muito obrigado E o espetáculo, chave de cadeia Toda terça e quarta no Teatro do Leblon No Rio de Janeiro Parabéns, esse número ficou lindíssimo Obrigada Daqui a pouco a gente volta Ana Bela